Oi meninas, vim dividir com vocês uma comprinha que eu fiz com arroz e fitas O telefone da arroz e fitas, o whatsapp dela vai estar aí no título do vídeo e na descrição, tá? Mas eu quero dividir muito com essa comprinha com vocês, ó Rolinhos de fita e silicone aqui, pra gente fazer pulseirinha Vocês sabem que eu trabalho com pulseira também, tô sempre fazendo kit de pulseiras, tá? Então, esse aqui é um tamaninho ideal Esse rolo, ele vem com 100 metros, meninas, ó Tá? E 0.6 Então, a Rose tem, quem aí não tá encontrando pra comprar, pode estar falando com ela Eu comprei logo de 100 metros, porque eu faço muita pulseira Deixa eu ir mostrando aqui Vocês têm me perguntado muito sobre fita chinesinha nos grupos Se a fita é boa, se a fita não é boa Se eu já usei, se vale a pena Olha, essas aqui todas são chinesinha Tá? Brenda, o que é fita chinesinha? É uma marca? Não, é porque ela é da China mesmo, gente Então, assim, não tem uma marca específica, tá? Ela é muito parecida com a Sanding Muito Não deixa a desejar Ela é maleável, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ela Inclusive, a Sanding, vira e mexe, tem muita falta de cor A gente não consegue encontrar Eu apelo pra chinesinha Porque, ó, não deixa nada a desejar a qualidade Tá? Eu gosto da textura dela, olha Ela é bem maleável, tá? O laço fica bem armadinho Fica bem legal Então, eu gosto de trabalhar bastante, tá? Com ela Então, ó, lilás aqui, essa é número 9 Olha esse rosa pink Também é número 9 Tá? Amarelo E esse rosa mais forte, né? Um rosa mais neon Ele é bem bonito, tá, gente? É pra bem pro verão mesmo Verão, agora, vamos usar muitas cores fortes Como laranja, rosa neon, amarelo neon, tá? E aqui é o número 2 Rosinha lilás Que eu tô com mais dificuldade de encontrar Então, eu já peguei junto Deixa eu botar essa aqui pra lá Mas ela tem todas as cores, tá, gente? É porque essas cores aqui São as que eu tava precisando mais agora Mas tem todas as cores Olha, essas aqui São de poá, ó Essa aqui Olha que linda essa, gente Essa é diferente Ela é verde Um verde água Mais escuro Um pouquinho verde Mas, ó, com rosa Tá? No vídeo parece até que é vermelho, né? Olhando assim Mas não é não É rosa, tá? Bem bonita Bora pro Natal Quem ainda não usou Quem não tá encontrando A Rose também tem, ó Vermelho com pózinho branco Roxo com pózinho branco E azul Esse azul é azul royal Tá lindo esse Agora, olha essa fita De bailarina, gente Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Que coisa mais linda é essa fita Olha isso Tá? A Rose também tem essas fitas estampadas Muito bonita essa fita Essa aqui É aquelas que já vem vazada E a gente não precisa Porque a gente às vezes tem aí Eu tenho mesmo também Esses moldes Desculpa, meninas Esses moldes de MDF Ou de ferrinho Que a gente vaza, né? Com ferro de solda Pra fita ficar vazada Eu, ó Essa aqui já vem Vazadinha Tá vendo? E ela é pra gente usar Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês Com essa aqui A gente usa, ó Por cima de uma fita lisa De outro tom Então olha que efeito que dá Por exemplo O rosa neon com o amarelo Olha Lindo, né? A gente tem que trabalhar assim Com a fita dupla Com cores diferentes Fica muito bonito também Eu vou fazer um modelinho desses Aqui pra vocês verem Vocês vão se apaixonar E as mamães gostam muito, tá? Muito Deixa eu mostrar mais aqui Isso aqui é tipo Espama de sereia Ondas, né? Bem verão também Olha que linda essa Bem verão Que agora vem com tudo, né? Que eu acabei de falar Vem com tudo as cores fortes, olha Tá linda essa aqui Me apaixonei por essa estampa Dá pra gente criar bastante Inclusive com apliques de unicórnio Apliques de ficar super bonito Essa fita, tá? Arco-íris Agora, atenção, meninas Apaixonada nessa estampa Maravilhosa de quê? Já perceberam que eu amo abacaxi? De abacaxi Olha isso aqui, ó Olha a carinha, gente Olha que estampa Maravilhosa Vou logo fazer um kit praia Com essa fita de abacaxi Porque Ela tá top Lindíssima Eu amei Muito bonita mesmo Essa fita aqui de abacaxi Vai logo pra um kit praia Pra ficar legal E já bombar E vender no verão Aqui no verão Aproveitar agora, então Esse mês de dezembro Pra gente bombar E vender Meninas Que janeiro as cores Ficam mais paradinhas Mas eu tenho várias ideias Pra vocês Pro verão, tá? Então, aos poucos Janeiro A gente vai trabalhar bem Vai trabalhar muito E nós vamos vender Meninas Não se preocupe Mas vamos aproveitar agora Dezembro Apliques Gente, olha esses apliques Emborrachados Quem aí, ó Eu ouço muito Ah, com quem você comprou Esse aplique? Aqui na minha cidade Não tem apliques De biscuit Eu não encontro pra comprar Gente, tem cada Emborrachado Lindo São muito mais baratos Do que comprar Apliques de biscuit Por exemplo, tá? E a Rose Tem vários Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ficar loucas Olha aqui Olha esse Princesas Baby Essa é a Bela Olha que coisa mais linda Olha a Cinderela A Cinderela Baby Gente Não é lindo demais? Olha Imagina Fazer logo o laço da Cinderela E colocar A da Bela Tá? Então esses aqui São Cinderela e Bela Vou guardar aqui Pra poder mostrar Os outros pra vocês Porque não acabou não Tem muito mais aqui Pera aí Ó aqui, ó Pra quem sempre me pergunta Onde você compra Aplique de sereia? Meninas Rosefitas Tem tudo o que vocês precisam Olha aqui Olha as minhas sereias E as minhas bailarinas Pera aí que deixa eu tirar todas Olha isso, gente Sereia lilás com rosinha Rosinha com azul Olha essa que linda Verdinho com rosinha Deixa eu ir botando aqui Eu falo que as sereias São minhas filhas Porque Eu já tô fazendo Tanta coisa de sereia Sereia aqui no ateliê Não pode faltar De jeito nenhum De jeito nenhum Olha Tem uma coisa Que não pode faltar Que é sereia Agora então A sereia voltou com tudo Por causa do verão mesmo Olha, meninas Bailarina Olha que fofa Fazer um laço Com aquela fichinha De bailarina Aqui, ali E esse aplique, hein Olha Que graça Agora deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ai, minhas filhas Deixou minhas filhas bailarinas E sereias Eu amo aplique Vocês já perceberam Que quase todo vídeo Que eu faço Tem um aplique no laço E é o que a criança gosta, né A gente trabalha Com público infantil E tem que saber O que as meninas gostam mais Olha isso aqui Unicórnio Também voltou com tudo A moda do unicórnio Andou um pouco parado Veio a moda Parou um pouquinho Mas agora Vem com eles E vem com tudo Olha esse Olha Que graça, meninas Isso Olha Essa nuvenzinha Com arco-íris Apaixonada também Vai ou não vai Ficar lindo no laço Que criança não gosta, gente Olha Coisa mais linda É muito aplique, gente Muito Ainda tem mais novidade aqui É que eu estou deixando O melhor para o final Mais diferente para o final Vamos lá Deixa eu abrir mais aqui Que tem mais aplique A gente não repara a voz, não Mas esse final de semana Eu fiz evento Sexta, sábado e domingo Mas aí o correio Baixa e alegria Como é que fica? Eu não sei vocês Mas quando o correio Toca a campainha Ou grita meu nome Aqui Nossa, o coração vai a mil Que eu já sei Que vem coisa boa Olha o pirulito Gente, olha aqui Fala a verdade Não parece que é biscuit? Olha Não é, meninas É aplique emborrachado Maravilhoso, né? Perfeito Olha esse de cupcake Que graça Esse cupcake todo colorido Deixa eu botar esse daqui Mais para trás Para mostrar para vocês Olha só Gente, é um mais lindo Que o outro Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais é que Ah, ó Pompom Tá? Para botar Tem uns modelinhos Eu às vezes passo no miolinho Também vou mostrar para vocês É que eu estou falando Correria, meninas Com um negócio de feira Fim de ano Mas eu vou fazendo E vou mostrando para vocês Aos pouquinhos Só fim de semana mesmo Que eu estou mais sumida Olha Todas as cores Dá para fazer Bastante arquinho Bastante lacinho Com pompom Olha isso aqui, meninas Isso aqui É um conjunto De biju Infantil Tá? Olha esse aqui De borboleta Gente É um parzinho De brinco Infantil Com o anel Ó O anel, meninas Deixa eu mostrar para vocês É regulável, ó Não sei se vai dar para ver No vídeo No vídeo Aqui você pode, ó Aumenta ou diminui Aqui o tamanho do dedinho Tá? E um colarzinho Olha Tá? Então vem esse Quixezinho aqui Gente, o preço Desse quiche Vai lá perguntar para a Rose Vocês não vão acreditar O valor desse Conjuntinho infantil Aqui Vocês podem lucrar aí Até 200% Vendendo esse conjunto Coisa mais linda Ó Eu tenho esse aqui De borboleta Vem nessa caixa fofa Deixa um par de brinco Anel e colar Deixa eu mostrar aqui, ó Porque eu não mostrei aqui atrás Aqui eu não quero bagunçar Que é um colarzinho Tá vendo? O restinho do colarzinho Tá aqui, ó Então dá para vocês Comprar e lucrar muito Agora, fim de ano Não tá com muito tempo De produzir, colar em pulseira Tá focado nos laços Mas as crianças amam Então pede para a Rose Vocês não vão acreditar Mesmo no preço, não É muito baixinho Olha aqui, ó Esse de cupcake Coisa rica E quando criança vê E quer Não tem jeito, né? A mãe compra Tem aquelas crianças Que vocês sabem, né? Tipo assim Meus filhos, às vezes Quando filham com alguma coisa Berra mesmo Desse jeito Olha isso aqui Isso aqui é uma É tipo uma manta De pedraria Olha Ó, tá vendo? É tipo manta De colocar No miolo do laço Essas mantas Que nós usamos De Estrace Pérola Só que ela É com pedra Não é lindo, gente? Pedra e corrente Olha isso aqui No miolo de um laço Que coisa mais linda Que vida que dá Ó É vendido a metro, tá? Ó Que lindo isso Eu tô apaixonada Nisso aqui Eu tinha visto a foto E quando eu vi Falei com a Rose Pelo amor de Deus Rose O que que é isso? Que eu não tinha entendido Depois é que eu vi Que não era uma fita Era uma manta Maravilhosa Eu também vou fazer laço Com essa manta E vou mostrar pra vocês Já sei até Como eu vou fazer Gente, coisa mais linda Eu tô apaixonada É muito lindo Tem um brilho É que no vídeo Não tem como vocês verem Mas tem um brilho Maravilhoso Tá? Então agora Deixa eu mostrar Isso aqui Isso aqui Vai ser o laço Que eu vou fazer hoje Lógico que eu não tô Com o laço na mão Mas eu vou mostrar Pra vocês Vocês aguardem O laço Que eu vou fazer Eu não sei se eu vou conseguir Fazer o vídeo hoje Tá? Se eu não conseguir fazer Hoje eu vou fazer Amanhã sem falta Porque eu vou produzir Pra levar Pros eventos Que eu vou fazer Eu tenho o evento Sexta, sábado e domingo Essa semana Deixa eu pegar um aqui Que já esteja com a bateria Que eu coloquei Pra mostrar Esse aqui Que coisa mais linda Já é a ideia Ó Já vou dar dica, hein É a ideia Pro ano novo Pera aí Isso aqui, meninas É um fio De LED De luz LED Lâmpada Tá? Ele aqui na ponta Tem uma bateria Ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu apagar Luiz Amor Apaga a luz Aqui da bancada Pra mim, por favor Deixa eu mostrar Pra vocês Olha isso Ó E o legal É que é tipo um arame O fio E a gente pode enrolar E colocar dentro do laço Embaixo do laço Embaixo do spike Do jeito que a gente conseguir Tá? É um fio grande Ele não é pequenininho não Deixa eu ver aqui Nem sei Deixa eu ver aqui Gente Aqui minha Cheirei tudo que estava em cima da mesa Pra mostrar as minhas compras Pra vocês Deixa eu medir aqui Mais ou menos Pra vocês terem uma noção Deixei por último Porque eu tô apaixonada Nisso aqui Isso aqui vai bombar No ano novo Bombar mesmo Porque vai dar muito efeito Tem 55 centímetros Gente Tá? E tem Regula Olha só É igual pisca-pisca De árvore de natal Não tem várias maneiras De piscar Aqui também Tem essa Tão vendo aí, né? Olha agora Mais devagar E Se apertar mais uma vez Olha, ela para Mais uma Desliga Mas eu sou exagerada Gosto de tudo assim Rápido Olha isso Me diz, meninas Que fazendo um laço De ano novo Isso aqui não vai bombar As meninas vão pirar Deixa eu desligar aqui Pra vocês Pode acender, amor Obrigada Aqui, ó Pronto Voltando aqui A realidade da minha mesa Cheia de luz Porque senão A ceguinha aqui Não trabalha Gente, não é Top Pra não dizer uma palavra Feia aqui? Eu amei Gente, a Rose Fita Porque eu sou dessa Pega aí, meninas Pega aí, meninas Papel e caneta DDD11 A Rose está em São Paulo 967539729 967539729 Eu acho que é isso Vou confirmar Vou colocar na descrição E no título do vídeo Tá bom Um beijinho pra vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau